Segunda e terceira eu vim lá de baixo Será que dá? A sua sobe, a minha subiu, a sua sobe A sua sobe Lá ali Tá porra Tá porra Ô, eu só animei e depois vocês chegaram, mano Eu só animei e depois vocês chegaram Eu tô agradando o maior muxo Mais devagar É Tá porra Emocionou Eu tô gravando, hein? Eu também Vai, tá bom Mas queima normal, como se fosse de segunda É, eu vou mandar um, quer ver? Vamos ver se sobe Tentar mandar de terceira, rapaziada Faltou mais cinco centavos Aí, de terceira É mais respeito, hein? Fui tentar puxar de terceira Não deu Não foi? Não Vem de segunda acelerando Aham Vem de segunda acelerando Corta, joga a terceira E tal Tá pra trás Fala bem Bora, é uma chave Mora, é um bagulho bem lindo, piado Bem lindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá Tá Nossa Eita porra! De terceira, mano! Eita porra! De terceira, paisa! Que bagulho louco, mano! Eita porra! 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 É que eu não sei onde iria! Eita porra! Tapa! Eita porra! Eita! Eita porra! Oh, tenta mandar um de terceira Tenta mandar um Oxe, vai encostar Vou ter que comprar uns canas ali, mas é nóis, amanhã vai de novo Isso já foi da hora, hein, mano? Ah, hoje foi satisfação Agora eu tô pegando a cena É terceiro, cara Falou Agora foi E aí Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Ah, ah